Major, como é que aconteceu a apreensão deste elemento? Bem, a equipe da Rotam estava fazendo ronda pela cidade quando houve uma denúncia anônima via telefone, via celular que no bairro Lagadins se encontrava uma pessoa no terceiro quebra-morda do lado esquerdo portando uma arma de fogo então nós deslocamos até lá e constatamos uma veracidade do fato chegamos lá, houve uma abordagem o cidadão não reagiu e foi constatado que o mesmo se encontrava com uma arma de fogo em sua cintura então agora ele se encontra aqui na delegacia de Vagem Grande infelizmente o delegado não está presente mas já fomos informados que nós podemos levar essa pessoa até Itapecuru para que seja feito o auto de prisão em flagrante então vai ser conduzido para Itapecuru A questão da denúncia vem reforçar mais uma vez a questão da importância da sociedade sobre denúncias Perfeitamente então aquelas entrevistas que nós demos através do rádio, da televisão surtiu efeito a população está ligando para o quartel e nos informando e isso levou à apreensão da arma e à prisão dessa pessoa que se encontra aqui então agradeço aqui a população que está sempre ao nosso lado prestando essas informações Isso vem mostrar o trabalho de vocês em Vagem Grande Perfeitamente inclusive aqui eu quero ressaltar os companheiros da Rotam que estão presentes, estão bastante ativos no nosso serviço não estamos relaxados toda a equipe inclusive também o pessoal nosso aqui de Vagem Grande que trabalha aqui onde tem o nosso comando aqui o Major Romulo então tudo isso aqui está sendo nós estamos trabalhando em conjunto tanto com a Polícia Civil a Polícia Militar a Guarda Municipal e principalmente a sociedade que não é Austin que a companhia que horas que장이 para as用意 que a gente que fala